para responder um processo. O pedido da defesa que ele volte ao status quo antes de convidado nessa CPI. O requerimento de vossa senhoria será apreciado na próxima reunião da comissão. Eu não tenho problema nenhum de dizer que desde já eu discordo, até porque... A gente bota para votar agora. Não, deixa eu só concluir. Até porque vossa senhoria sabe que o indiciamento, a investigação, não é só por crime. Também por ato de improbidade, que não constitui crime. São coisas diferentes. Então, só para vossa senhoria ter entendimento jurídico, eu, inclusive, concordo que o secretário não é investigado por corrupção, por ato que constitui crime. Eu concordo. Penal, presidente. Mas, vossa senhoria sabe. Segundo, o que aconteceu na CPI? O secretário, ele seria convidado desde o início como investigado, porque seria desleal com a defesa dele se ele fosse convidado num formato diferente.